Sr. Secretário Regional da Saúde, Sr. Diretor Regional do Apoio ao Investimento e à Competitividade, de mais entidades, caros presentes. A todos cumprimento e agradeço a vossa presença nesta que é a primeira iniciativa do ciclo de conferências denominado Cooperação e Competitividade 2017. Este é um ciclo de conferências organizado pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e tem como objetivo principal promover uma reflexão sobre temáticas relacionadas com os principais setores de atividade na região autónoma dos Açores. Temos sempre presente que é possível e é necessário fazer sempre melhores e profundas reflexões sobre temáticas que podem ser a base e o crescimento do desenvolvimento sustentável dos Açores. Entende a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo que deve existir sempre uma profunda reflexão sobre temáticas que pretendem diversificar a economia. Diversificar a economia açoriana no sentido de criar complementos entre os diversos setores de atividade que possam permitir e determinar uma real criação de riqueza para a região. A Câmara de Comércio e a sua Comissão da Saúde há já alguns anos que têm defendido uma aposta direta e real no turismo de saúde. Sabemos que o turismo de saúde tem um potencial que pode potenciar um desenvolvimento interessante do setor da saúde e pode atuar também como um complemento do setor do turismo. Como sabemos o setor da saúde constitui um dos setores mais competitivo e globalizado pois toda a população em todo o mundo e em todos os países recorre a cuidados de saúde durante toda a sua vida. E neste sentido é um setor também que oferece sempre bens e serviços de um elevado valor acrescentado e emprego altamente qualificado. Gostaria de vos relembrar que em fevereiro de 2013 o diretor do Health Cluster Portugal que esteve aqui na Ilha Terceira a convite da Câmara de Comércio de Angra na conferência Açores para preparar o futuro afirmou que o turismo de saúde era um desígnio para Portugal e há cerca de nove anos atrás Portugal tem identificado este desígnio e tem determinado o turismo de saúde como um nicho com grande potencial e que despolutou, digamos assim, a elaboração de um estudo onde foram identificados os principais mercados e a forma como as empresas a nível Portugal continental poderiam atuar numa perspectiva de apresentação de bens e serviços com uma qualidade de preço interessante e apontou um caminho a percorrer para essas mesmas empresas. De relembrar que o ano passado Portugal exportou 1.400 milhões no setor da saúde o que é um número bastante elevado. Neste sentido, achamos que os Açores não podem perder este barco evidentemente na sua devida proporção e sabemos que é um setor difícil muito concorrencial a nível mundial mas entendemos que os Açores possuem características muito valorizadas fatores de atração que são imprescindíveis e que nos poderão levar a este desígnio. Não falo apenas da natureza mas também do clima do clima aménimo da tranquilidade do bem-estar bem como até das nossas relações com a diáspora que é uma relação privilegiada a nossa posição geoestratégica tudo isso poderá ser uma porta que nos levará a perceber como desenvolver o turismo de saúde. Pensamos que a associação de experiências diferentes com tratamentos simples sem grandes riscos com produtos muito bem estruturados podem ser um complemento muito bem aceito pelo turista. Mas para que esta estratégia seja bem delineada entendemos que o primeiro passo terá que passar necessariamente pela elaboração de um estudo. Um estudo que permita perceber que caminho percorrer. porque precisamos avaliar e identificar a prestação de cuidados de saúde que já existe a nível privado e a nível público e perceber as condições existentes para nos podermos posicionar nesse mercado. Temos que validar e identificar as vantagens comparativas. Temos de perceber que informação dispomos relevante em termos de mercado do turismo de saúde para enquadrar estas nossas ilhas nomeadamente as da área de intervenção da Câmara de Comércio Sangre do Heroísmo Terceira São Jorge e Graciosa. E temos também acima de tudo estabelecer contactos com os intervenientes nomeadamente internacionais com as seguradoras por exemplo dos Estados Unidos na América que poderão demonstrar algum interesse nesta nossa perspectiva. No fundo temos que elaborar um plano de turismo estratégico que permita delinear o papel fundamental de cada interveniente. Ou seja os prestadores de cuidados de saúde privados públicos os fornecedores de produtos do turismo nomeadamente as agências de viagens os serviços de transporte o alojamento os serviços de lazer a própria Câmara de Comércio os facilitadores de todas estas relações e o próprio governo regional. Se cada um souber qual é o seu papel se cada player souber a importância que tem nesta matéria com certeza vamos conseguir criar esse tal produto estruturado esse tal produto que vamos conseguir cativar para a nossa região. Lançamos assim mais uma vez nesta conferência o repto no sentido de continuar a explorar alternativas de diversificação da nossa economia a fim de criarmos riqueza a fim de criarmos complementos entre os diversos setores da atividade. penso que este poderá ser um caminho de sucesso porque dada a nossa dimensão os complementos são necessários e tudo que nos apareça por mais pequeno que possa aparecer poderá trazer-nos riqueza. Sei que por vezes pode parecer chuscante para muitas pessoas que veem o setor da saúde numa perspectiva tradicionalista numa perspectiva muito assistencial num direito constitucionalmente garantido falar da saúde como negócio. Mas este paradigma parece-nos que tem que mudar e começa no ponto em que deixarmos de falar das coisas menos boas que acontecem na área da saúde e começarmos a valorizar as coisas boas que uma saúde mais qualificada nos pode trazer porque na verdade nos Açores em muitas áreas faz-se boa saúde. Era apenas isto que lhes queria deixar como enquadramento desta mini-conferência digamos assim e convidava a Sra. Olga Freitas Presidente do Hospital Espírito Santo da Ilha Terceira para iniciar o primeiro painel. Muito obrigada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto